Fala pessoas e aí, tudo certo moçadinha? Estou eu de novo aqui hoje para falar sobre o que? Mais um pouco de literatura! E o mais legal é você lembrar que, se eu já falei de Barroco Portugal, agora vem o que? Barroco Brasil! Ah, vem vinheta, vem! Muito bem, pessoas, e olha só, chegamos então para falar do Barroco Brasil. Lembra sempre assim, as escolas literárias que vão começar a chegar no Brasil agora, sempre acontece de que forma? O brasileiro vai para Portugal estudar, e aí lá ele conhece a escola literária, depois ele volta para o Brasil e traz a escola literária. Então o Brasil vai estar um pouquinho atrasado em relação à Europa, por quê? Porque antigamente não tinha avião, não tinha WhatsApp, não tinha internet, né? O brasileiro tinha que ir para Portugal de navio, depois estudar lá e voltar de lá de navio. Então era uma viagem muito longa e demorada, por isso que o Brasil vai estar um pouquinho atrasado em relação à escola literária lá da Europa, obviamente. Mas, de modo geral, é assim que o brasileiro começa a conhecer as escolas literárias, trazendo elas para o Brasil. Uma coisa importantíssima, a partir de agora no Barroco, é o primeiro momento em que teremos produção literária própria brasileira. Por quê? Lá no Quinhentismo, Portugal descobriu o Brasil, e aí os portugueses escreviam sobre o Brasil para Portugal. Então era uma literatura portuguesa para Portugal, eram os próprios portugueses que escreviam. Agora não, agora eu já tenho pessoas que nasceram aqui no Brasil, cresceram, foram alfabetizadas e começam a escrever sobre as coisas do Brasil, mas... São brasileiros! É! Jesus! Eu estou meio gripadinho, liga não, desculpes. Ó, então agora eu tenho o primeiro momento em que eu tenho brasileiros bem escrevendo sobre, fazendo literatura própria brasileira. Não só brasileiros escrevendo, mas como também brasileiros fazendo obra de arte aqui no Brasil, pessoas que nasceram aqui. Então é o primeiro momento em que eu tenho uma produção própria do Brasil, é o Barroco, certo? Isso acontece lá no século XVII, final do século XVII, e o país está numa tendência artística bombada, assim, porque muita gente foi pra fora estudar e trouxe o Barroco pra cá, certo? Tanto na arquitetura, na escultura, na pintura, na literatura. Obviamente, o Barroco para o Brasil tem uma obra inicial, que é a obra Prosopopeia de Bento Teixeira, certo? Essa é a obra inicial do Barroco no Brasil. Pensando nas artes plásticas, o maior nome que nós temos no Barroco chama-se Aleijadinho. Esse é o cara que fez o nome no Barroco. Tanto que nós temos muitas obras dele ainda pelo Brasil aí, tem que ser cuidada, porque são as primeiras produções literárias, artísticas, de uma pessoa brasileira mesmo, que nasceu aqui e que fez essa produção, certo? Muito bem. E aí, obviamente, que o Brasil é influenciado pelo Barroco lá de Portugal, e aí ele desenvolve aqui todo esse movimento do Barroco também, com as características do Brasil. No Brasil estava rolando o quê nesse momento? Chama-se Século de Ouro, porque foi exatamente a exploração do ouro nesse momento, na exploração do ouro fortemente no Brasil, especialmente em Minas Gerais, que rola o Barroco. Tanto que nós temos muitas obras artes plásticas aí, igrejas, que foram feitas com ouro, né? Essa decoração interna com ouro. Por quê? Porque estava bombando a descoberta do ouro aqui no Brasil. Então é um momento que isso está rolando e o Barroco está acontecendo. Então eu tenho muitas obras, especialmente na parte de artes plásticas, que são feitas em ouro nesse período do Barroco, certo? E é a principal atividade econômica do momento. Como estava rolando o Barroco fortemente aqui, e aí o que aconteceu? Trocaram a capital do Brasil, que saiu lá de Salvador e foi transferida para o Rio de Janeiro. Porque vejam como o Brasil já estava mais desenvolvido, eu já tinha pessoas morando em várias regiões do país, certo? E é nesse momento todo que o Brasil tem um boom econômico, um crescimento econômico e populacional, por causa do trabalho com ouro e tudo mais, certo? Muito bem. Nesse contexto aí, nós vamos ter aí as principais características do Barroco no Brasil, que são basicamente muito parecidas com o Barroco na Europa. Primeiro, uma linguagem dramática. Eu tenho racionalismo. Eu tenho exagero e rebuscamento, certo? Eu tenho uso de figuras de linguagem, assim como eu tinha lá na Europa. Eu tenho também a união do religioso e do profano. Isso é próprio do Barroco, então se tinha lá, vai trazer para cá também, certo? Essa ideia de teocentrismo e metropocentrismo, a briga dos dois, certo? Eu tenho a arte dualista. O que acontece é que, eu costumo dizer que aqui rola uma parada meio estranha. Por quê? O homem do Barroco é o cara que de dia, ele está lá na igreja, ele está rezando, ele é teocêntrico. Ele fala para Jesus, ele fala, Jesus me ajuda, eu sou eu, o homem do Barroco, de dia. De dia estou aqui, Jesus, pedindo sua graça, sua bênção. E à noite, o que o homem faz? O homem do Barroco à noite faz o quê? Ele sai e vai para as borras. E vai tirando tudo. Ele vai, ele pega, ele bebe, ele abre. Ele vai. É o homem do Barroco, é o homem do Barroco. À noite, à noite, o homem do Barroco vai para a baladinha gospel. E ele fica nessa baladinha gospel. É, ele se perde, ele se bebeda. E ele, isso é a dualidade do Barroco. A eterna dualidade do Barroco. Eu sou teocêntrico, eu sou antropocêntrico, antropocêntrico. Isso é o que acontece com o homem do Barroco nesse período, certo? Ele não sabe se ele é teocêntrico ou se ele é antropocêntrico. Então, o que acontece? De dia, ele reza para Jesus. E de noite, ele reza para o capeta. E daí, o que acontece? De dia, ele se arrepende do que fez à noite. E aí, ele fica nessa, eternamente. E isso é representado também na escrita das poesias e de tudo mais que acontece no Barroco do Brasil, certo? Muito bem. Além disso, eu tenho valorização dos detalhes, minúcia dos detalhes. E, obviamente, o cultismo, que é o jogo de palavras, e o conceptismo, que é o jogo de ideias, voltam a aparecer, obviamente, que é próprio do Barroco. Maravilha? Muito bem. Eu até cansei, gente. Uh! É? Muito bom. Olha só. E aí, dentro disso, eu tenho os principais escritores nesse momento. No Brasil, Bento Teixeira, qual? Professor Popéia. Eu tenho o cara que é o grande nome do Barroco do Brasil, que é o Gregório de Matos, o chamado Boca do Inferno, certo? Porque o Gregório de Matos fez a crítica à sociedade, às pessoas da alta cúpula, de forma direta, objetiva. Ele era sarcástico, ele era, muitas vezes, até maldoso nas suas críticas. Ele critica todo mundo. Por isso, conhecido como Boca do Inferno. Ele tem poesia lírica, ele tem poesia religiosa, poesia erótica e satírica. Quatro tipos. Lírica, religiosa, erótica e satírica. Às vezes, você lê uma poesia religiosa dele e parece que é erótica. Tanto que ele fala umas coisas diferentes. Então, esses quatro tipos de poesia que o Gregório de Matos faz, e ele trabalha, então, na satírica, essa crítica, na erótica. Muito eroticismo, é o homem à noite. E aí, ele tem também o quê? A religiosa, que é o Jesus, o homem do liturgia. E tem ainda a lírica, que é o amor dramático, aquela coisa toda. Certo? Muito bem. Esse cara, você tem que conhecer ele. Gregório de Matos, o Boca do Inferno, tem que conhecer. Tem mais um camarada importante, que é o Manuel Botelho de Oliveira. Certo? Foi o primeiro brasileiro a publicar versos em estilo barroco. Certo? E aí, depois, eu tenho ainda o Frei Vicente de Salvador e o Frei Emanuel de Santa Maria de Itapareca. Show de bola? Muito bem. Esses são os caras do barroco do Brasil. Faz o barroco acontecer aqui. Senhor, que legal. O barroco é muito louco. Sim, é muito doido o barroco. Pode falar em barroco doido? Eu estou doido também. E eu quero fazer o seguinte. Eu quero cantar uma música para você, que você fala um pouco do barroco. Pois bem, já que eu vou cantar, eu vou tirar essa aqui, e eu vou chamar meu amigo Joãozinho. É, conhece o Joãozinho, não conhece? Joãozinho, vem para cá e vamos cantar mais uma música agora. Música do barroco. Melô do barroco, para vocês. Vai! Música do barroco é dualidade e oposição Luta entre o corpo, a alma, a fé e a razão Na Idade Média era teocentrismo E no Renascimento era antropocentrismo O barroco é o céu e o inferno Crise entre o efêmero e o eterno Linguagem complexa como forma de expressão Já que a vida é curta, está perdido em meu irmão Mas a consciência Mas a consciência reclama por perdão A alma quer o céu e o corpo a perdizão Gregório Gregório de Matos é o bocado inferno E o padre Vieira é bom de verbo E a segurança linguagem não tem Dormir e acordar é uma antítese, eu sei Dormir acordado é paradoxo, já saquei Jogo de palavras, chamamos de cultismo Jogo de ideias É o concebitismo O barroco é o céu e o inferno Crise entre o efêmero e o eterno Gregório pra acabar, vai! Gregório de Matos é o bocado inferno E o padre Vieira é bom de verbo E o padre Vieira é bom de verbo E aí, curtiram o barroco no Brasil? Quer saber um pouco mais de barroco no Brasil? Pois então, você pode ir lá no canal Lítera Professor Joãozinho Também pode, obviamente, ir lá no ProfessorNozém.com.br Também tem mais coisa lá E aqui, você pode assistir a aula de novo Mandar pra galera Curte, compartilha aquela coisa toda bacana Não esquece, passa lá no Lítera também Se inscreve, você fica recebendo As chamadinhas dos meus canais E vamos com tudo! Beleza? Um abraço Toque tudo no anãozinho A aula anterior Gregório de Matos é o bocado inferno E o padre Vieira é bom de verbo Valeu, até a próxima! Fui!